Olha, o Tribunal de Contas do DF determinou a suspensão da mudança de local da escola classe do CIA. A Mayra vai explicar essa história para a gente. Ia mudar de lugar e agora não vai mais? Como é que é isso? Por enquanto está suspensa essa mudança de local, viu? Dos alunos e também de disponibilidade ali da estrutura física para a Terra Cap, que repasse esse prédio para terceiros. Leila, essa é uma discussão que já vem sendo feita há mais de um ano. Inclusive, a nossa equipe de reportagem esteve no local, conversou com alguns professores, pais de alunos que foram avisados de que os alunos seriam remanejados para outras escolas, ou do Guará ou da estrutural, porque a escola ali do CIA, a escola classe, seria desativada e o prédio seria entregue à Terra Cap. E aí houve todo um processo na Justiça e também uma denúncia, tá? Foi feita ao Ministério Público, que também foi atrás do Tribunal de Contas. E essa decisão do Tribunal de Contas, então, suspende agora a decisão da Secretaria de Educação de fechar a escola, de transferir os alunos e também de ceder o prédio à Terra Cap. O que que dizia essa denúncia, ô Neila? Que hoje, lá nesse espaço, nesse terreno, é um terreno que pertenceria à Secretaria de Educação e que estaria funcionando a gráfica, uma parte da Secretaria também funcionaria a escola. O argumento para que os alunos fossem remanejados e o local fosse cedido à Terra Cap seria justamente não haver mais funcionalidade dessas outras áreas da Secretaria de Educação e que teria poucos alunos que poderiam, então, ser realocados para outras escolas. Mas houve essa denúncia que foi levantada pelo Tribunal de Contas e também pelo Ministério Público que decidiu suspender e deu um prazo para que a Secretaria de Educação e também a Terra Cap se pronuncie esse prazo de 10 dias e explique toda essa denúncia. Porque a denúncia, além de afirmar que ali sim funcionam algumas unidades da Secretaria de Educação, afirmou que outros prédios seriam alugados para que funcionassem esses locais da Secretaria de Educação o que não justificaria, já que ali não seriam pagos um aluguel. Então, essa seria a denúncia que foi o motivo dessa suspensão e que também agora a Secretaria de Educação e a própria Terra Cap têm de se pronunciar para se explicar a respeito dessa procura de um aluguel ou por um espaço que na realidade já estaria funcionando nessa área ali no Cia e também esse remanejamento desses estudantes. A gente conversou bastante com esses estudantes e também com os pais que estavam aflitos porque já estão acostumados com os filhos ali na escola classe. É uma escola que funciona nesse mesmo local há mais de 40 anos e aí esses alunos iriam para outras escolas o que dificultaria trajeto, dificultaria também a questão do transporte, toda a logística que os pais já estão acostumados. Então, agora é uma questão que está na Justiça e a Secretaria de Educação e a Terra Cap precisam agora se pronunciar e explicar por que desse remanejamento, por que entregar o prédio e por que alugar um outro. Então, tudo isso deve ser esclarecido nos próximos dias. Neila. E a gente segue acompanhando para trazer informação para você. O ideal é que seja resolvido o mais rápido possível para o ano letivo começar do jeito que tem que ser na data certa.